Bom dia! Aê! Uou! Pra quem não me conhece, meu nome é Geraldo Diniz, eu sou lá de Pirapora. Atualmente eu faço sistema de formação. Palestrei no segundo encontro de lideranças estudantis lá na segunda semana de informática. Fui curador lá no Arduino Day em Janaúba esse ano. E vou falar um pouquinho aqui sobre os cinco pilares da inovação na educação. Primeiramente, eu estou bem, realmente completamente envaidecido de estar aqui hoje. Preparei isso aqui especialmente pra vocês. E é algo muito interessante que está diretamente ligado à nossa área de empreendedorismo, de inovação, de educação. Coisas que são essenciais pra todos nós. já adianto que não vai ser uma palestra motivacional, tipo eu... Esse lado fala rá, esse aqui fala rô, aí fica rá, rô. Não vai precisar virar pro colega e falar você é um vencedor. Não tem nada disso. Vai ser algo bem bacana, porém, ao mesmo tempo sério. E vamos ao que interessa. Primeiramente, é trazer os dois conceitos, que é inovação e educação. Inovação nada mais é do que uma ação ou efeito de inovar ou aquilo que é novo, coisa nova, novidade. E educação já é algo que é ato ou processo de educar. Aplicações dos métodos próprios para assegurar a formação e o desenvolvimento físico, intelectual, moral do ser humano. Ou seja, são conceitos que ao mesmo tempo que se completam, eles estão indiretamente um pouquinho distantes. e que eles estão diretamente unidos através do Steam. Você sabe o que é o Steam, brother? Você sabe o que é o significado, o Steam, por exemplo? Você sabe qual é o significado de Steam? Não, não é a plataforma. Steam são Justamente. São conceitos, por exemplo, que juntam a ciência, a tecnologia, engenharia, arte e matemática. De modo que, eles juntos, eles conseguem um unir ao outro e fazer, proporcionar algo bem interessante. E para ter esse desenvolvimento dessas capacidades, desses conceitos, tem cinco etapas básicas. A primeira é investigar, a segunda é descobrir, a terceira é conectar, a quarta é criar e a quinta é refletir. Coisas bem interessantes que estão diretamente interligadas e que, através dessas áreas de matemática, artes, engenharia, elas se unem em prol da educação indiretamente. E aqui tem algumas coisas bem interessantes que a gente pode refletir para poder pegar um ensinamento maior. A primeira é sobre a criatividade, imaginação e inovação. Ou seja, se eu quero inovar, primeiro eu vou ter que criar alguma coisa, vou ter que imaginar algum problema, imaginar alguma solução, imaginar algo para solucionar aquilo que eu quero. Não é do nada que isso sai. Tudo tem um porquê, tudo tem um processo que é bem interessante. O pensamento crítico e a resolução de problemas. Através da imaginação, através desses fatores, a gente consegue, por exemplo, criar um pensamento crítico, ou seja, se eu tenho um problema para vir para cá na Campus Party, o que proporcionou esse problema? Foi o trânsito? Foi a chuva? A gente pode pegar esses problemas, por exemplo, se é o trânsito, e tentar arrumar uma solução para esse problema. Muitas vezes, a gente tem problemas no dia a dia e que, devido a essa falta de pensamento crítico, devido a essa falta de resolução de problemas, fica à mercê disso. Ninguém move nada. A comunicação e a colaboração. Isso é algo essencial, realmente. Por quê? A comunicação é algo essencial para a gente, principalmente no século XXI. Como diria, por exemplo, o Dado Schneider, hoje em dia, o mundo não está mais na vertical, ele está na horizontal. Por que isso? Antes, quem tinha o poder, ele era o dono da empresa, ele era o chefão. Porém, hoje em dia, eu posso ser bom em alguma coisa. Porém, qual é o seu nome? Oi? Porém, o Jairo, ele pode ser experto em outro tema que eu não domino. O Diego pode ser outro experto, outro tema que eu também não domino. Porém, através dessa comunicação, através dessa cooperação, dessa colaboração, a gente consegue, juntos, fazer com que isso acabe solucionando um problema, por exemplo. Acaba que a minha ideia, com a ideia de ideia do Maia, com a ideia do Diego, faz com que isso tudo se una em pré-ol de um bem maior da resolução de um problema, por exemplo. a flexibilidade e a adaptabilidade. O que seria isso? Isso também vem junto com o que eu acabei de dizer sobre essa ideia que o Dado palestra muito bem, que é sobre essa ideia de uma pessoa ser dententora de todo o conhecimento e de compartilhar o conhecimento. Por que eu falo isso? A partir do momento que eu sou flexível, eu vou conseguir, por exemplo, unir a minha ideia com a ideia de fulano. A partir do momento que eu tenho essa adaptação, eu vou conseguir fazer com que juntos a gente consiga solucionar algo em prol de um bem maior, por exemplo. E habilidades sociais e culturais. Tem muita gente que fala que hoje em dia no século XXI, todos nós precisamos ser vendedores. Vendedor não no sentido de trabalhar vendendo algo, mas sim no sentido de saber vender a sua ideia, saber se comunicar. Porque hoje em dia a comunicação é o básico, é essencial para a sociedade que a gente está inserido. Então, associado a isso, você pode ver que uma coisa interliga na outra. Não adianta nada eu ter a habilidade social se eu não vou ser flexível, se eu não vou ser adaptativo, se eu não vou ser comunicativo. Então, através de todas essas ideias, a gente consegue ter uma conexão maior e acabar tendo ideias melhores realmente em todos os aspectos. E, por fim, a capacidade de lidar com diferentes situações. Isso é algo essencial. Porque tem uma vez que eu estava, por exemplo, fazendo um processo de entrar num estágio, por exemplo, e lá perguntou vamos supor que você está palestrando e a sua mídia que você ia palestrar deu problema. O que você ia fazer? Isso é algo que é muito possível. A gente tem que aprender não só com os erros, mas com os imprevistos. Por exemplo, eu era para um amigo meu estar aqui agora ajudando a falar sobre esses conceitos, trazendo para a nossa realidade. Ele não pôde vir. Mas, ainda assim, eu consegui lidar com as diferentes situações que acabou acontecendo e, ainda assim, transmitir para vocês um pouquinho sobre esse conhecimento, um pouquinho sobre essa palestra. Então, hoje em dia, atualmente, a gente tem que ter essa capacidade de lidar com a diversidade, de lidar com os problemas que a vida pode trazer. O pessoal fala que se tiver o limão, faça uma limonada. Porém, se eu tiver com uma laranja, eu não vou fazer uma limonada, eu vou fazer uma laranjada. Eu não sei se é assim. Então, essa capacidade de adaptar com as situações, com os imprevistos, é algo crucial, realmente, nos dias odiernos. E, agora, aqui, é algo muito interessante. Porque, hoje em dia, no século XXI, o trabalho, a cooperação e entender o outro são coisas essenciais. A comunicação intrapessoal é algo crucial para todos nós. então, através desses conceitos que eu apresentei da Steam, que é até o palco que a gente está aqui hoje, a gente consegue unir todos eles em prol dessa comunicação, em prol da resolução de problema, em prol de melhorar o nosso dia a dia, que é algo muito crucial e que a Campus Party acaba proporcionando para todos nós. Porque aqui, eu estou aqui hoje, porém, eu vou conhecer fulano, vou conhecer beltrano e, através disso, eu vou ter esse networking para poder comunicar e para aumentar ainda mais o conhecimento, para se tornar um agente de transformação naquilo que eu quero, naquilo que eu acredito, que é algo bem interessante, realmente. Hoje, existe um mundo cada vez mais cooperativo. Tem um erro ali? E é justamente através dessa cooperação que faz com que o dia a dia se torne mais fácil. Porque é muito difícil hoje em dia eu fazer tudo sozinho. É muito difícil eu, hoje em dia, segurar toda a barra sozinho. E, através dessa cooperação, através dessa união, através dos que a Campus Party nos proporciona aqui nesses quatro dias de evento, é que a gente consegue pegar a nossa ideia que muitas vezes vale um milhão de reais e colocá-la em prática. Muitas vezes, uma solução simples, igual passou, por exemplo, ontem lá no jornal, que custa praticamente nada, vai fazer você economizar 40% na conta de luz, por exemplo, que era uma das startups que estavam aqui ontem. Então, são pequenas ideias que fazem com que o nosso dia a dia se transforme e fique cada vez melhor. E uma coisa bem interessante é que, hoje em dia, é difícil você inovar. Porém, através de uma boa execução, a gente consegue se tornar a diferença naquilo que a gente faz, a diferença naquilo que a gente acredita e almeja para a nossa vida, realmente. uma enorme rede de oficinas é e continuará sendo um pilar importante para o nosso sucesso. Ou seja, a oficina, ela bate justamente, por exemplo, nesse assunto que é muito discutido aqui na Campus Paris sobre comunidades. Uma comunidade, ela não é formada por um indivíduo, por dois indivíduos, por três. A comunidade, como o próprio nome já diz, é formada por vários indivíduos que compartilham de uma ideia, de um ideal, em prol de um bem da sociedade, da região que vive, da região que está inserido. Então, através dessa rede de oficinas, vai continuar e sempre vai ser um pilar essencial para o nosso sucesso. Porque ninguém vai conseguir tudo sozinho. Sempre a gente precisa do outro. Hoje em dia, essa comunicação intrapessoal é algo essencial para a nossa vida. Então, é algo crucial, realmente, para todos nós. e agora a gente já vai entrar um pouquinho mais no tema da palestra, que a princípio é os cinco pilares de inovação na educação. Indiretamente, eu já falei um pouquinho sobre essa inovação, quando eu citei, por exemplo, o que é a Steam, sobre os conceitos que a gente pode desenvolver na Steam, como criatividade, comunicação, dentre outros. Porém, a Unesco, ela fez esses quatro pilares da educação no século XXI. Então, é algo muito interessante e que muitas vezes a gente não sabe, a gente não conhece e que está diretamente interligado naquilo que a gente vive no dia a dia, que é a educação, que é o conhecimento. O primeiro pilar, por exemplo, é aprender a conhecer. Ou seja, quando eu aprendo a conhecer, eu vou estar sabendo melhor aquilo que eu posso ensinar, aquilo que eu posso melhorar e aquilo que eu vou conhecer realmente, que ainda não conheço. Então, é algo que muitas vezes o pessoal fala não passe o carro na frente dos bois. é justamente por causa disso. Porque não adianta nada eu, por exemplo, querer já, no primeiro semestre da faculdade, programar em JavaScript sendo que eu não vou saber o básico, não vou saber a lógica de programação. Então, quando a gente começa a conhecer, a gente começa a aprender realmente, é algo que se torna uma bolinha de neve no sentido bacana realmente do termo. o segundo seria aprender a fazer. Ou seja, a partir daquele momento que eu tenho a teoria, que eu tenho essa ideia teórica bacana, eu vou conseguir, por exemplo, aprender a fazer. Porque não adianta nada eu ter todos os conceitos sendo que na hora de colocar na prática eu não vou saber, eu vou ficar errando. Não que errar seja algo ruim, não, pelo contrário. Hoje em dia também a gente tem que aprender muito com os erros. Porque se eu errei, pode ser uma solução, pode ser uma dica para fulano ou meu treino não errar. Tanto é que nos Estados Unidos hoje em dia o pessoal até valoriza muito o erro. Coisa que aqui no Brasil ainda está em um processo de adaptação. É que através dos erros a gente aprende a fazer os acertos. A gente aprende a não errar de novo, errar humano. Então, acaba sendo algo bem bacana realmente. Então, quando a gente aprende a fazer, a gente coloca em prática já o primeiro conceito que é aprender a conhecer. O terceiro seria aprender a conviver. Ou seja, eu vou aprender a fazer, eu vou aprender a conhecer e eu tenho que aprender a conviver. Porque como eu já estou batendo nessa tecla, hoje nada adianta eu saber tudo e quando eu precisar colocar isso na prática, quando eu preciso testar a minha ideia, quando eu preciso validar a minha ideia, isso vai ficar defasado porque eu não tenho uma boa comunicação, porque eu sou cabeça dura, porque eu não gosto de fulano ou peltrano. Então, através dessa flexibilidade, dessa adaptação, a gente consegue aprender a conviver e a colocar em prática todos esses conceitos que eu já venho citando ao longo dessa palestra. E, por fim, aprender a ser, que é algo essencial. O pessoal fala ah, fulano, ele começou a ter conhecimento, ficou desumilde, ficou famoso, esquece das origens. Quando a gente fala aprender a ser, isso também bate nessa tecla, porém, também bate na tecla, que não adianta nada eu ter todos esses conceitos, porém, eu continuar sendo essa pessoa que não é interessante para o meio que eu estou inserido. Tem uma frase que é bem interessante, eu procuro ser a menor árvore da floresta, porque até a maior árvore, ela já foi pequena. Então, uma hora ou outra, isso vai ser consequência. Uma hora ou outra, o seu esforço vai ser recompensado, o seu esforço vai ser reconhecido e a gente tem que aprender com todos esses conceitos. Porém, eu falei que isso seria cinco pilares da inovação na educação. Porém, até então, eu citei algumas coisas que estão direcionadas à inovação, eu citei algumas coisas que estão direcionadas à educação, porém, está faltando alguma coisa. Por exemplo, eu citei quatro de educação, porém, são cinco. O Jacques, ele tem essa frase que é muito interessante. A educação cabe fornecer de algum modo os mapas de um mundo complexo e constantemente agitado e, ao mesmo tempo, a bússola que permite navegar através dele. Ou seja, parece que é um texto meio complicado, meio difícil, porém, se a gente for olhar através dessa bússola, a gente vai conseguir navegar no mundo da educação, no mundo do conhecimento. Então, o que eu tenho aqui hoje para falar com vocês é justamente isso. aqui eu passei vários conceitos, passei várias teorias, passei várias coisas que pode agregar para o nosso pessoal. Porém, de nada adianta a gente ter todo esse conhecimento se a gente não colocar em prática. Então, esse quinto pilar que está faltando é cada um de vocês. Cada um de vocês que acreditam no conhecimento, que acreditam na transformação através do conhecimento, que acreditam no ideal, numa coisa que é interessante para a sociedade. eu tenho a minha ideia, Diego pode dar a ideia dele, Maicon pode dar a ideia dele, porém, justamente essas ideias, esses ideais, cada um, faz com que a sociedade seja o que ela é. Uma sociedade com diversidade, com várias ideias, com essa troca de informação, troca de conhecimento. Então, vocês estão aqui participando da Campus Party, a Campus Party é isso, são as comunidades, são essa troca de conhecimento, é esse networking. e vocês podem ser esse agente transformador na comunidade que estão inseridos, na cidade que estão inseridos, até mesmo no bairro. Então, são pequenas coisas, pequenas atitudes que fazem com que aconteça essa mudança na prática, essa mudança efetiva. Então, o que eu tenho para passar é justamente isso. Sejam criativos, sejam comunicativos, coloquem suas ideias em práticas, aprendam com os erros, aprendam a ser um ser humano melhor, que acaba que todo o restante, todo o conhecimento, ele vem, todo o sucesso, ele vem, e por mais que as pessoas falem, você não vai conseguir, sim, vocês conseguem. Então, é isso. Foi uma grande honra estar aqui no dia de hoje. Muito obrigado e alguém tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa, alguma consideração? na comunidade nossa, e eu agradeço, Geraldo, por você estar participando dela, por você estar, de forma colaborativa, contribuindo para que ela esteja viva. E, realmente, a gente tem vivido isso aí na prática, e o poder que isso tem na questão da inovação. Às vezes, muitas pessoas falam da inovação pensando só na parte tecnológica, de como é que você vai aplicar ali o computador, como é que você vai aplicar ali uma estrutura diferenciada, como é que você vai poder aplicar uma máquina no uso, na questão da educação, ou uma metodologia ali, cabulosa, aquela coisa toda. Só que, na verdade, eu compartilho perfeitamente dessa questão de como é simples trabalhar a inovação. porque inovar, que é a questão de fazer melhor e diferente, como é que você começa a fazer as coisas melhores e diferentes? Quando você começa justamente isso, entender um pouco como é que aquilo acontece, aprender a fazer, porque não é só eu entender como é que funciona o Arduino se eu não conseguir pegar e aprender a fazer o Arduino ligar o LED. E como é que eu vou ensinar isso? A partir do momento que eu sei fazer, e essa questão do contribuir, e da importância que a gente tem nesse papel da inovação. E aí, eu gostaria de você poder falar alguma coisa a respeito do seguinte, algo simples que a gente possa fazer, por exemplo, ou sei lá, experimentar, ou talvez até testar, não sei, para a gente poder, como é que a gente começa a trabalhar esse espírito de inovação de forma simples, por exemplo, dentro de uma escola pública? Eu acredito nisso, eu acredito que a inovação, quando você junta pessoas que elas buscam entender as coisas, buscam compartilhar aquilo ali, isso é o pivô, é o principal para você fazer coisas diferentes e melhores. Porque, se não tiver quem busca ter esse protagonismo, que sejam as próprias pessoas envolvidas ali, as pessoas, a inovação não acontece, porque não vai ter ninguém pensando de forma diferente e querendo melhorar. e aí eu fico pensando assim, você falou uma coisa muito bacana na sua palestra, e aí eu estou naquele pensamento, o que será que eu poderia experimentar em uma escola pública para brincar e tentar trabalhar isso? ontem, teve até um, ontem e hoje, teve duas pessoas que me procuraram, falando, ah, eu vi lá sobre a sua comunidade, eu vi sobre o trabalho que vocês fazem, porém, eu não sou lá do norte de Minas, eu sou daqui de Belo Horizonte, eu sou lá do sul de Minas, como que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso através, pela distância, eu posso fazer isso longe de vocês? Sim, são pequenas atitudes que fazem com que isso aconteça, por exemplo, o Tales, ele colocou a plantinha lá em Janaúba, quando criou a Minas Up, hoje em dia, essa plantinha, ela criou frutos, e tanto é que o norte de Minas é que está marcando em peso aqui na Campus Pario, então, é justamente através, é te acreditar na mudança, através da educação, igual você falou, que isso vai acontecer, e como que vai fazer isso? Porque é muito difícil inserir, por exemplo, um Arduino em uma escola pública, é muito complicado, porque o pessoal não tem esse conhecimento, e é difícil você colocar, não, faz isso que vai ser bacana, porque a realidade é outra, mas agora vamos trazer para a realidade, por exemplo, do Arduino Day, o Arduino é algo bem interessante, bem simples de fazer, e que se você for olhar no YouTube, tutorial, você encontra muito fácil, é um preço relativamente acessível também, então, são coisas que você pode trazer para o dia a dia da pessoa, lá no Arduino Day, eu me ensinei a palestra com o pessoal lá de Praporas, sobre construir o seu Arduino do zero, então, muitas vezes, a pessoa que não tinha conhecimento de programação, não tinha conhecimento de Arduino, já conseguia fazer, acender um LED, por exemplo, então, já é um passo pequeno que pode fazer, e uma coisa que marcou muito a gente lá no Arduino Day, foi justamente uma criança, ela tinha 7 a 10 anos, era menor de todas lá, e ela estava fazendo tudo, ela pegava tudo e fazia, então, justamente, essas pequenas coisas, que fazem com que a gente acredite na mudança através da educação, e faz com que a gente lute para fazer, são pequenas ações que fazem com que isso dê certo, por exemplo, projetos dentro da faculdade mesmo, de levar programação, de levar, fazer um dia de esporte, um dia de programação para crianças, na segunda semana de formato que a gente teve lá em Pirapora, por exemplo, a gente levou um ônibus de crianças que estudam em escola municipal, para aprender sobre programação, utilizou o Scratch, por exemplo, então, coisa simples, que as crianças, elas começam a olhar com outros olhos para a programação, elas conseguem ver que a realidade que elas vivem pode se mudar, elas conseguem ver que o mundo pode se transformar através dessa pequena ideia, dessa pequena vivência que elas viram ali, então, muitas vezes, a gente pode plantar a plantinha hoje, mostrar o que é o conhecimento, e as pessoas, ainda assim, não enxergarem, porém, mais para frente, você vai ver que isso retorna de uma outra forma, de uma outra forma benéfica, e que, a longo prazo, acaba transformando a realidade na qual essas pessoas estão inseridas, então, é um processo lento, realmente, infelizmente, porém, é um processo que é muito gratificante, e faz com que a gente mantenha as comunidades, mantenha essas ideias, esses projetos, em prol da transformação através da educação. Aí, está aqui, nas redes sociais, qualquer dúvida, é só chamar. Obrigada. 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 Obrigada.